A gente muda de assunto, vamos falar de negócios, porque o WhatsApp recebeu a liberação do Banco Central para oferecer pagamentos dos usuários para empresas. Então vamos conversar ao vivo com o nosso comentarista Bruno Meier, que está aqui no estúdio, vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Qual a expectativa para essa nova modalidade de pagamento, hein? Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Daniel, bom dia a todos. Ótima segunda-feira para quem está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. Tem uma grande expectativa, Daniel, porque o WhatsApp é o aplicativo mais popular do Brasil. Para se ter ideia, mais de 90% dos celulares no país tem o WhatsApp instalado. E faz dois anos, portanto, que se espera essa notícia, que o WhatsApp não seja apenas aquele aplicativo de conversa entre amigos, entre familiares, ou um meio de trabalho para tanto brasileiro, né? Mas também uma forma de transferir dinheiro dos clientes para as empresas e que também se transforme numa fonte de renda para a empresa. A gente tem que lembrar que o WhatsApp é uma empresa, é uma empresa controlada pela Meta, que também é dona do Facebook e do Instagram. Porque o WhatsApp, ele vive um grande dilema. Ele é extremamente popular, sobretudo no Brasil, na Índia também é muito popular. Os dois maiores mercados são Índia e Brasil, mas ainda dá pouco retorno financeiro. Agora, isso talvez mude. Dias atrás, como você bem falou, Daniel, na última quinta-feira, o Banco Central liberou o pagamento para empresas pelo WhatsApp. Mas a questão que fica em todo o mercado, vou só citar aí o varejo, será que vai popularizar, vai chegar perto do que é ou foi no começo o PIX? As transferências entre pessoas pelo WhatsApp, isso já existe, mas ainda não mostrou a que veio. Tinha uma grande expectativa, mas por enquanto não virou essa popularidade toda. Mas o setor acredita que essa liberação do Banco Central, pode, de alguma forma, ficar mais comum agora. Quem está por trás desse projeto são empresas muito grandes, muito fortes, as maiores adquirentes do país, como a Cielo, a Rede, a GetNet, além do Mercado Pago. E conversando, Daniel, com um profissional do WhatsApp, eu perguntei aí qual que é a aposta da empresa. Ele falou o seguinte, a aposta da empresa, pelo menos por enquanto, é que o impacto dessa nova ferramenta de pagamentos deve atingir, por enquanto no começo, mas principalmente aí pequenas e médias empresas, aquelas que já utilizam a plataforma para vender produto. E você sabe que tem muita gente que ganha vida através do WhatsApp, vendendo produto pelo WhatsApp. É verdade, e aí se utilizam do PIX para receber o pagamento. Agora, conta para a gente como vai funcionar esse sistema na prática. Eu imagino que muita gente deve estar se questionando agora, né? Comerciante. Bom, é o seguinte, os pagamentos no WhatsApp para a empresa serão feitos através do cadastro. Você tem que cadastrar um cartão de crédito, um cartão de débito ou um cartão pré-pago, isso pelo usuário. O cliente, portanto, vai acessar um catálogo de produtos do logista no WhatsApp, escolher lá o que deseja adicionar no carrinho e fazer o pedido de pagamento. O logista pode ditar o pedido. Por exemplo, tem um desconto aqui de 20%, tem o preço do frete. E só depois de revisado o pedido, ele finaliza o pagamento. É assim que vai funcionar. Não está disponível ainda. A expectativa é que a modalidade entre em pagamento no mês que vem, em abril. E vamos relembrar um pouquinho. 2020 faz dois anos quando a meta trouxe ao país essa novidade de pagamentos entre pessoas e empresas. O Banco Central Brasileiro suspendeu esse lançamento. Ele alegou a necessidade de avaliar questões competitivas, avaliar a privacidade de dados, mas agora liberou. A expectativa é alta porque o WhatsApp é o meio em que o brasileiro mais concentra tempo de uso no celular. Tem até apelido, né? Ou algumas pessoas chamam de Watts e outros chamam de Zap. De Zap, exatamente. É isso. Bruno Meire, as principais informações do mundo dos negócios. Até já, Bruno. Até. Boa segunda. Boa segunda.